Fala pessoal, aqui é o professor Disney. Nessa nossa aula nós vamos falar sobre posições relativas entre planos. Mas antes você deve dar uma curtida aí no nosso canal, no final você faz algum comentário, clica aí no sininho para a gente ver se a gente consegue bombar aí o nosso canal. Olha aí, posições relativas entre planos. Então nós vamos verificar o seguinte, dois planos eles são paralelos quando eles são coincidentes, então nesse caso aqui os planos coincidem, eu digo que eles são paralelos também, plano alfa igual plano beta, então alfa interseção beta é igual a alfa que é igual a beta, os planos coincidem e planos paralelos não coincidentes. Então eu tenho alfa e beta aqui. Só que a gente quer caracterizar isso, como é que eu sei, dada a equação dos dois planos, como é que eu sei que os planos são paralelos? Nesse caso aqui, alfa interseção beta é igual a vazio. Tem o caso também dos planos secantes, então eu tenho um plano, alfa e um plano beta, que a interseção dos dois planos é uma reta. Não tem como a interseção de dois planos dá só um ponto, ou é uma reta ou é o próprio plano, que um coincide com o outro. Então a interseção de dois planos é uma reta ou é o próprio plano. Então aqui nós estamos representando a reta I, que é a reta interseção dos dois planos. Muito bem, quando os planos são paralelos, olha o que vai acontecer. Eu tenho esse plano paralelo a esse, os vetores que são os vetores normais dos planos respectivos, n alfa do plano alfa e n beta do plano beta, esses vetores vão ter a mesma direção, e então eles são paralelos. O vetor n alfa e o vetor n beta são paralelos. Então observe, n alfa é paralelo a n beta, ou n beta é paralelo a n alfa. Isso quer dizer o quê? Que n alfa é um múltiplo do n beta, onde aqui eu estou escrevendo n alfa é igual a λ n beta, onde o λ pertence ao conjunto dos números reais. Então, acontecendo isso, olha só, se eu tenho aqui a equação do plano alfa e tenho a equação do plano beta, nós estamos dizendo que o n beta é um múltiplo de n alfa, ou n alfa é um múltiplo de n beta, tanto faz. Então eu faço a divisão aqui, de a1 por a2, tem que dar igual a b1 dividido por b2, c1 dividido por c2, porque essas aqui são as coordenadas dos respectivos vetores diretores. Só que a gente vai considerar aqui o caso em que eles não são simultaneamente nulos. Então, estou considerando eles diferentes de zero, mas bastava eu considerar aqui que a2, b2 e c2 eram diferentes de zero para existir essa divisão. Então, eu tenho que esses quocientes aqui, a1 dividido por a2 vai ser igual a b1 dividido por b2 igual a c1 dividido por c2, ou seja, isso está dizendo que n alfa é um múltiplo de n beta. E nesse caso, nós temos d1 diferente de d2. Por quê? Porque nós estamos considerando os planos paralelos distintos. Então, se d1 dividido por d2 for diferente dos outros quocientes, nós temos que os planos são paralelos distintos. Agora, no caso dos planos serem paralelos coincidentes, os vetores também vão ser paralelos, e além disso, daquela conta lá, nós vamos ter que ser igual a d1 dividido por d2. Então, quando acontece isso, na verdade, os planos são coincidentes. São os mesmos planos. O plano alfa e o plano beta são os mesmos. Ok? Bom, vamos resolver esse problema aqui, então. Determine a posição relativa dos planos alfa e beta. Observe que eu tenho a equação do plano alfa e a equação do plano beta. De cara, a gente já vê aqui que o plano alfa e o plano beta são distintos. Por quê? Porque aqui eu estou tendo zero dividido por 1, vai dar zero. E aqui, no primeiro caso, menos 2 dividido por 4 está dando menos meio. Mas aí, vamos fazer a continha direitinho. Olha só. Aqui está o plano alfa e o plano beta. E aí, nós vamos fazer a conta aqui. Observe. Eu vou pegar primeiro os coeficientes do x. Eu vou ter aqui menos 2 dividido por 4. Eu tenho que verificar se isso aqui é igual. A segunda coordenada agora é igual a menos 3 dividido por 6. Olha só. O primeiro caso aqui dá menos meio. O segundo caso aqui também dá menos meio. E isso daqui é igual a terceira coordenada dividido pela terceira coordenada. Ou seja, 5 dividido por menos 10 é. Deu tudo igual. Menos 2 sobre 4 é igual a menos 3 sobre 6, que é igual a menos 5 sobre 10. E é diferente de zero por 1. Ok? Portanto, nós temos o quê? Planos paralelos. E acabou a história. Temos planos paralelos. Então, nós já sabemos a posição relativa entre eles. São planos paralelos. Ok? Simples assim. Determine a equação do plano alfa que passa pelo ponto A menos 1, 2, 0. E é paralelo ao plano beta, cuja equação é dada por 2x menos y mais e menos 3 igual a zero. Foi dada a equação do plano beta e foi dado um ponto do plano alfa. E nós sabemos também que alfa é paralelo a beta. Alfa sendo paralelo a beta, o vetor normal ao plano beta vai ser também normal ao plano alfa. Por quê? Porque nós temos dois planos paralelos, né? Eu tenho um plano paralelo aqui, um plano aqui e um outro plano aqui. Os dois são paralelos. Então, se eu tenho o vetor normal aqui, se esse aqui é o plano beta, se eu tenho um vetor normal aqui no plano beta, esse vetor aqui, ele também tem um representante aqui. Ele também vai ser um vetor normal ao plano alfa, que é paralelo a beta. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso dizer, então, que n alfa, ou seja, um vetor normal ao plano alfa, é o mesmo vetor que é normal ao plano beta. Então, qual é a coordenada desse vetor? Vai ser 2, menos 1 e 1. Certo? São as coordenadas do vetor n alfa, as mesmas do n beta. Muito bem. Então, quer dizer que a equação do plano alfa, ele vai ter a seguinte cara, vai ser 2x, menos y, mais z, mais um d aqui, que eu ainda não sei qual é, igual a zero. Eu tenho que descobrir exatamente quem é esse d. Mas como é que eu vou descobrir quem é esse d? Substituindo aqui esse ponto, porque eu sei que esse ponto pertence ao plano. Foi por isso que foi dado esse ponto aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, nós temos que ter que 2, eu substituo. Aqui eu vou substituir o x, aqui o y e aqui o z, certo? Então, eu vou ter 2 que multiplica menos 1, menos 2, mais 0, mais d, igual a zero. Então, essa conta aqui está dando menos 2, menos 2, está dando menos 4, mais d, igual a zero. Então, nós concluímos o quê? Que d é igual a 4. Pronto. Era só o que estava faltando para encontrar a equação do plano. Então, como é que fica a equação do plano alfa? A alfa vai ser 2x, menos y, mais z, mais 4, igual a zero. Então, essa aqui é a equação do plano alfa. E observe que alfa é paralelo a beta, com essas características aqui, com esses valores aqui. Observe que quando eu fizer, todas essas coordenadas aqui são iguais, né? Do vetor normal, dos dois. Só que quando eu fizer essa aqui dividida por essa, vai dar diferente. Então, por isso que fica caracterizado que os planos são paralelos distintos. Ok? Condição de perpendicularismo entre dois planos. Quando é que os planos são perpendiculares? Eu tenho o plano alfa e o plano beta aqui, com as suas respectivas equações, alfa e beta. Observe o que vai acontecer com os vetores que são normais aos planos. Eu tenho aqui o vetor normal ao plano beta. E tenho o vetor que eu estou chamando aqui de... O n alfa vai ser a1, b1, c1. E o n beta, que é o vetor normal ao plano beta, né? Eu tenho beta e alfa aqui. O n beta, a2, b2, c2. O que é que tem que acontecer com esses dois vetores? Para que os planos sejam perpendiculares? Eles têm que ser perpendiculares. E nós vimos a condição de perpendicularismo entre dois vetores. Os vetores, quando são perpendiculares, o produto interno entre eles é igual a zero. Então, basta eu verificar se o produto interno dos vetores diretores é igual a zero. Se for igual a zero, é porque os planos são perpendiculares. Então, olha só. Estude a posição relativa dos planos. Então, eu tenho dois casos aqui. O a foi dado plano alfa e beta e b também foi dado plano alfa e beta. Vamos primeiro resolver o item A. O item A, nós temos aqui. 4x mais 5y mais meio de z mais 3 igual a zero. E 2x menos 2y mais 4z menos 5 igual a zero. Bom, se nós fazemos esse dividido por esse aqui. 4 dividido por 2 vai dar 2. E eu vou fazer 5 dividido por 2. Já sabemos que vai dar diferente de 2. Então, os planos não são paralelos. Então, alfa e beta são concorrentes. Ok. Já sabemos que eles são concorrentes. Agora, vamos fazer o seguinte teste. Vamos testar para verificar se eles são concorrentes e perpendiculares. Pode ser que eles sejam ou não perpendiculares. O que eu tenho que fazer? Vou pegar aqui quem é o n alfa, que é o vetor que é normal ao plano alfa, que é 4, 5 e meio. E vou pegar o n beta. Quem é o n beta? O n beta tem coordenadas 2, menos 2, 4. O que eu vou fazer agora? O produto interno entre eles. n alfa, interno, n beta. O que vai dar essa conta aqui? 4 vezes 2, 8. 5 vezes menos 2, menos 10. Mais meio vezes 4, 2. Isso daqui está dando quanto? Aqui, 8 menos 10, menos 2, mais 2, 0. Está dando 0. Portanto, o n alfa é perpendicular a n beta, certo? Ao vetor n beta. E isso vai implicar o quê? Que alfa é perpendicular a beta. Pronto. Então, já tem o que eles são concorrentes e, além disso, eles são perpendiculares. Na letra A, nós obtivemos isso. Vamos para a letra B. Na letra B, nós vamos verificar também aqui o seguinte. 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 2, 2 também. Agora, 2 dividido por 1, 2 também. Isso quer dizer o quê? Que os planos já são paralelos, certo? Esses planos são paralelos. E agora, quando eu faço 50 dividido por 5, dá diferente. Então, observe, eu tenho 4 dividido por 2, igual a 4 dividido por 2. Estou fazendo as coordenadas do n alfa, dividido pelas coordenadas do n beta, tá? Igual a 2 dividido por 1. Isso aqui está dando tudo igual. E aqui vai ser diferente, agora, de menos 50 dividido por 5. Isso aqui implica em quê? Isso aqui implica que alfa é paralelo à beta, tá? Alfa é paralelo à beta, mas eles não são coincidentes. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembre-se de dar uma curtida aí no nosso... Nossa aula. E também, você pode baixar a aula aqui nesse endereço aqui, tá? Você pode utilizar a aula à vontade, contanto que você dê os créditos aí pra gente, tá bom? Até a nossa próxima aula. Acesse contesto aí E aí Einstein E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto